Fala, torcedor do Leão! É uma alegria te ter por aqui. Essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor, se inscreva agora mesmo para ficar sempre atualizado sobre o Fortaleza. Feito isso? Vamos à notícia! Caminho inverso. Com Wellington Rato, atacante negocia com o Atlético Goianiense para deixar o Fortaleza. Atacante do Leão do Psi pode deixar o elenco depois de ser colocado como negociável por Vosvoda. Um dos principais alvos da janela é o Wellington Rato, do Atlético Goianiense. Além do Leão do Psi, o clube goianiense também confirmou recentemente propostas de Cruzeiro e São Paulo, no Brasil, além do Albating, da Arábia Saudita. Apesar do interesse também do Vasco, o destino mais provável é no Tricolor Cearense. Com a chegada do camisa 10 à Arena Castelão, um atacante pode deixar o elenco. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as notícias do Fortaleza. Trata-se do atacante Igor Torres, que estava emprestado ao Bahia. De acordo com o Globo Esporte, as conversas desse acordo com o Atlético Goianiense são independentes e não afetam a situação de Wellington Rato. Aos 22 anos, o atacante disputou oito jogos e marcou um gol na Série B pelo Tricolor de Aço e não está nos planos de Vovoda para 2023. Bom torcedor do Tricolor, o que você achou da informação? Você concorda com a negociação do Igor Torres? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Fortaleza. Se inscreve para não perder!